1.44, esse texto aqui, meu amigo, minha amiga, internauta, fica ligado, 1.44, fala assim Vós sois o diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uau, que coisa esse texto, será que dava para descobrir aqui por que o diabo conheceu toda a verdade e ainda é o diabo? Por que ele não se converteu? Por que ele não se batizou? Por que ele não virou membro da igreja? Por que o inimigo é o inimigo, conhecendo tudo que conhece? O problema está aqui, vamos voltar para o texto, vou lhe mostrar o problema. Olha o problema, vós sois o diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Agora vem a resposta. O que diz a frase seguinte? Aí está o ponto. Aí está o ponto. O problema de Satanás não é conhecer ou não a verdade, porque ele conhece. O problema dele qual é? Ele não se firmou na verdade. Eu pergunto, e não é esse também o nosso problema? Ou seja, nós estamos hoje conhecendo a verdade. Mas o grande problema não é o conhecer a verdade, é se firmar nela ou não. Entendeu o ponto, pessoal? Ou seja, tem muita gente que conhece a verdade e já não estão firmes na verdade. Então, ou seja, a pessoa tem o conhecimento, mas não pratica. Tem o conhecimento, mas não vive. Tem o conhecimento, mas não obedece. É o problema do inimigo. A frase diz assim, e jamais se firmou na verdade. Quer dizer, ele conhece, mas não se firma. E aí está a tentação do inimigo na vida da gente. Ou seja, o inimigo gostaria que você não conhecesse a verdade. Mas quando ele não consegue impedir você de conhecer, ele diz, bom, já que você conhece a verdade, então eu vou lutar para você não se firmar nela. Esse é o ponto. Aí você vai ver muita gente que fala assim, ah, eu conheço, eu já frequentei a igreja, ou eu frequento a igreja, ou eu sou membro da igreja. Mas a pessoa, às vezes, ela pode não estar firme na verdade. O texto fala, e jamais se firmou na verdade. Irmãos, vocês sabem por que que as igrejas, não estou falando dessa apenas, estou falando das igrejas em geral, sabem por que as igrejas não estão mais cheias? Sabem por que as igrejas não estão mais lotadas? Mas não é porque a gente não está pregando apenas, somente. É porque as pessoas fora, elas veem uma incoerência entre a teoria nossa e a prática. Entre o discurso e a realidade da nossa vida. O dia em que as pessoas lá fora observarem que a coerência entre o que eu digo e o que eu faço, entre o que você diz e o que você faz, isso automaticamente vai atrair pessoas. Porque esse é um princípio bíblico. Você lembra da história da mulher samaritana? A mulher samaritana era uma pessoa que tinha uma vida torta. Tinha ou não tinha uma vida torta? Quantos maridos ela teve? Cinco ou seis? Jesus falou assim, você teve cinco maridos e o que tem agora não é teu. Então são os seis. Ou seja, eu não era uma mulher exemplar. A vida dela era uma vida irregular. Mas o que aconteceu com aquela mulher? Ela teve um encontro com Jesus. Jesus a transformou completamente. E ela ficou tão abençoada, tão transformada, tão liberta, que ela saiu do poço de Jacó, foi para a cidade de Samaria. E ela fez um impacto Samaria. Então vejam o que uma pessoa transformada pode fazer. Uma pessoa transformada. Então Deus deseja que eu e você conheçamos a verdade, não apenas na teoria, mas na prática. Porque às vezes nós temos o conhecimento teórico. Por exemplo, nós falamos de cinco verdades. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os Dez Mandamentos. Irmãos, ontem à noite nós falamos aqui sobre que Jesus conhece as suas ovelhas e que as ovelhas conhecem Jesus. Você sabe que esse é o ponto, não é? Conhecer a verdade para ser liberto pela verdade significa conhecer a Deus. E conhecer a Deus é a nossa maior e mais urgente necessidade. E quando eu falo Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente conhece a verdade, como a gente leu aqui hoje, a verdade nos liberta. E o assunto é muito mais profundo do que a gente imagina. Quer ver o que eu vou mostrar para vocês agora? Vamos, vou abrir o Bíblia porque ele já leu. Foi vindo já de Daniel 8.12. Daniel 8.12 fala assim, E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Sobre Deus, o inimigo criou um monte de filosofia sobre Deus. Um monte de ideias paralelas e equivocadas a respeito de Deus. E hoje, hoje tem muita gente que tem uma visão distorcida sobre Deus. O inimigo trabalhou para que as pessoas tivessem uma ideia errada de Deus. E isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo para você de um episódio que ocorreu comigo no Chile. Eu estava no Chile fazendo uma semana de evangelismo parecida com essa. E essa programação no Chile era numa cidade muito fria, uma região muito fria do Chile. E os irmãos estavam muito entusiasmados com a semana. E a nossa igreja nessa cidade é uma igreja pequena, não tem muitos membros. E eles alugaram um salão para duas mil pessoas. Os irmãos estavam tão entusiasmados que alugaram um salão para duas mil pessoas. Mas não tinha essa quantidade nem de adventistas. Mas os irmãos estavam com fé. E a fé remove montanhas. E aí eu cheguei lá no fim de semana para começar. Era transmitido pela TV Novo Tempo, Chile. E também era pelas redes sociais. Era um baita de um programa. E aí quando eu cheguei lá para começar a programação, fui mais cedo para ajudar a organizar. E estava frio naquele dia. E estava chovendo. E os irmãos estavam com medo. E diziam, com essa chuva e com esse frio, não virá ninguém. Nós não vamos encher esse salão. E havia esse temor, esse medo, entende? E aí eu cheguei mais cedo, a gente estava conversando ali. E os anciãos nos reuniram numa sala e disseram, Vamos orar para que Deus faça um milagre essa noite. Aí eu fui lá orar com eles. Fizemos um ciclo de oração. Olha a história. Fizemos um ciclo de oração. Aí o líder dos anciãos começou a dividir os motivos de oração. Ele falava assim, você vai orar pelos adventistas. Você vai orar pelos convidados. Você vai orar pela transmissão da TV Novo Tempo. Você vai orar pelo batismo. Cada um tinha um motivo de oração. Quando chegou a minha vez, ele falou assim, E você vai orar para parar de chover. Amém.